Bom, Marcos, a gente ouve, a gente que não vive o agro como você, que vive como poucos evidentemente, como os produtores rurais, que no Brasil tem mais cabeça de gado do que gente. Quem é que está comendo a carne, então? É verdade, o Brasil hoje é o maior rebanho comercial do mundo, e de fato a gente tem aí uma grande presença, tanto aqui no mercado interno, com em torno de 8 milhões de toneladas de consumo de carne, como nas exportações com outros 3 milhões. O Brasil hoje é o maior exportador mundial de carne bovina, e o destino principal é a China, que acaba de se abrir em função da questão da vaca louca. Então é um grande player aqui dentro e lá fora. Só que por conta dos preços das exportações e também por alguns desajustes de oferta e demanda, a gente teve um aumento importante dos preços da carne, que chegam a 300 reais por arroba, um pouco mais, um pouco a menos, e isso fez com que houvesse aqui dentro uma migração de consumo da carne bovina para a carne de frango e para a carne suína. Então o que a gente tem visto nesses últimos anos, que está retratado aí nessa matéria, é exatamente a queda do consumo de carne bovina de 35 quilos a 10 anos, quilos por habitante ano, para hoje cerca de 24 quilos por habitante ano. Enquanto isso, a carne de frango cresce sem parar e vai a 45 quilos por habitante ano, e a suína, que era uma carne menos importante, já chega a 18 quilos por habitante ano. Portanto, é uma substituição em função dos preços relativos, e é isso que leva o consumidor a substituir exatamente o preço mais alto da carne bovina nesses últimos anos. É claro que tudo isso pode se reverter com o tempo, à medida em que cai o preço da carne, ou que aumente a produção, certo? Tudo isso está sempre em constante movimento, mas esse é o grande fenômeno. E um ponto muito importante, quando a gente soma todas as carnes, a gente está falando de quase 100 quilos de carne por habitante ano, que é um dos níveis mais altos do mundo, é nível de país rico. Então, apesar da gente ter aqui grande desigualdade, ter uma questão aí toda em relação à substituição de consumo, a gente percebe que o Brasil ainda tem uma carne mais barata do que outros países, exatamente por ser um grande produtor e por ter ganhos de produtividade em todas as carnes muito impressionantes nesses últimos anos. É isso. Agora, Marcos, eu sei que você vai falar também sobre algumas medidas que o governo Lula promete implementar que vão estimular ainda mais a exportação, não é isso? facilitando o processo de exportação para o agro-brasileiro. O que é que está vindo e o que é que deve vir a partir de Brasília, do Ministério da Agricultura, para facilitar um pouco a vida do exportador do agro? Então, justamente o que eu estava dizendo, o grande vetor dinâmico da agropecuária brasileira é a exportação, é a puxada dos nossos produtos, principalmente pela Ásia e pela China. Ela vem crescendo de maneira contínua ao longo desses últimos 20 anos e essa missão que foi realizada pelo ministro Carlos Fávaro, que terminou agora e que vai ter a continuidade com a visita do presidente Lula no dia 11, ela está levando a alguns bons resultados. O primeiro deles foi a reabertura da carne bovina, em função do caso da vaca louca, era um caso atípico, tinha realmente que reabrir, como a gente já falou antes. Outra coisa que aconteceu nessa missão são as certificações digitais, que levam a uma tramitação muito mais rápida de todos os papéis que circulam para a abertura de plantas industriais. Esse é um problema que acontece na carne, a habilitação é feita planta a planta, não é para o país como um todo, então isso vai dar mais agilidade nessa tramitação. A possibilidade de operar de reais para iuans de forma direta, que é a moeda lá da China, sem ter que passar pelo dólar. Eu não sei se vai ser aceito ou não pelos exportadores, mas existe essa possibilidade da troca direta das moedas. Também abertura de novas plantas, também na área de frutas e outras mais. Portanto, segue aquilo que já havia acontecendo em outros governos anteriores. Lá no governo Bolsonaro se conseguiu a abertura de mais do que 300 mercados e produtos e agora essa continuidade segue com esse governo e, obviamente, com a China é fundamental, porque a China compra um terço do que a gente exporta e nós temos que ganhar confiança, previsibilidade, de transparência nessa relação e é isso que vai realmente vir a partir dessa missão presidencial. Marcos Yank, comentarista de agronegócio aqui na CNN Brasil. Marcos, boa semana e até a próxima, hein? Voltamos a falar na próxima segunda. Combinadíssimo.